Lá, 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 a atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 tudo de novo O céu está no ar Raios Master! Chama, 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 chama Chama na grande papai! Começando a maior audiência no Brasil a partir de agora muita fuleira Jai tanto do seu redim, vê se animar, vê se alegrar Porque hoje vai nas pagadinhas, hoje o programa está só humilha a pipoca E hoje é dia de Santa Luz e é dia do cego também Dia do cego, viva a justiça brasileira, né? E hoje eu vou sortear uns óculos escuros Que é apropriado para comer carne de sol Vou ligar agora, deixa eu pegar Alô? Alô? Oi, tudo bom? Tô bem, quem tá falando? É na atividade, é? Sim Ô, tô ligando pra senhora na atividade Porque a senhora arrematou um brinco no leilão Aí não disse nada como é que ia pagar Até agora não apareceu Não disse a forma de pagamento desse brinco, entendeu? Brinco de quem? De Lady Gaga Um brinco que a senhora comprou pela internet Ah, não foi eu não, filho Eu comprei brinco de internet, não Na atividade a senhora tem foi sorte Acho que a senhora conseguiu comprar esse brinco pela bagatela de 32 milhões Oxe Não foi uma pechinha, senhor? Quase, Maria Que conversa é essa, meu? Mas na atividade é porque esse brinco é da cantora Lady Gaga Tá entendendo? Ah, meu Deus Quem sou eu pra comprar um brinco de Lady Gaga? Sou uma pobrezinha velha, coitada Que não tem nem onde cair morta, moço Ah, todos os ricos dizem isso também Acho que a senhora pediu pra alguém usar seu nome Pra comprar como laranja, não foi? Moço Como é esse nome completo que tá aí, moço? Ó, tá aqui o nome da senhora na atividade Que comprou esse brinco mais conhecido como furadeira Como? Furadeira, tá aqui no seu documento Tá no c*** seu Tá no c*** agora, moço Agora vou poder ligar assim Ô, camarão Tá gravado aqui, doido Tá lascado, fuleto, safado Fete, filho de rap***** Que bandido Tô meio negado pra delegacia Meu filho, quem aqui tá falando que aqui tem bina Eu vou rastrear e vou ligar pra polícia Porque você é um palhaço Um ridículo Você não tem o favor da sua vida, não Porque você não vai procurar um emprego Pra trabalhar, pra deixar vim pra incomodando os outros Seu idiota, palhaço De palhaço, eu só tenho fé Eu também Tchau, uau, 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 moção Fala Fala, moção O lugar daquele jeito chama na grande papai Dê com força Nunca confie na pessoa que diz que tem luz própria Que na maioria das vezes, ela tem grato na energia Exatamente, doutor Quem diz que tem luz própria, não tem Não confie, porque não tem Tenha confiança só nos Portos SP Já sabe Vai abastecer Portos SP Viu lá, Portos SP SP combustíveis Se abastece e roda Faz uma viagem tranquila Com segurança Os melhores produtos estão nos Portos SP Esse eu garanto Pode abastecer Vai lá, Portos SP Confiança Em todo lugar Vou ligar agora de com força Porro bruto Alô Oi, Dona Elvina É, eu mesmo Oi, Dona Elvina Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bom Dona Elvina A gente aqui da Goste Que é uma empresa de caça fantasma E a gente detectou alguns fantasmas E eu queria saber Por que que a senhora não espanta eles De dentro de casa O espantava dentro de casa? Sim Ave Maria Credo Deus me defenda Não existe isso na minha casa Deus me defenda Mas tem alguma coisa Me diga o nome Quem foi que me ligou? E vem por favor, seu Zé Dona Elvina É o seguinte Essa pessoa Ela ligou Fez uma denúncia Ela disse que via Muita senhora Conversando com esses fantasmas Sim, essa pessoa Essa pessoa Sim E pela internet foi? Não, foi aí na sua casa Ela disse, passou Aí via muita senhora cozinhando Fazendo gestos Conversando Quando ela olhava Não tinha ninguém Era a senhora conversando Com o fantasma Uhum Aí eu ligou pra carpezeada Porque disse que esses fantasmas Só tavam aí Sim Porque você era a babona Agora dá noce A senhora tavam tipo babando Os ex desses fantasmas Você vai caçar O que fazer Cabo safado Hã? Sabe a respeitar Cabo Tem a vergonha na sua cara Hã? Você não tá nem sabendo Com quem você tá pegado Viu? Não é que babona? Se eu pudesse que você Chegue onde você quisesse Eu ia lhe buscar Com a polícia agora Ele prender Hã? Eu vou fazer você Na grada Nas grada Na cadeia Você que ligou pra mim Eu que ligou Que liguei o que Cabo safado Oi? Me ligue isso aí Hã? Me ligue isso aí Oi? Faz favor, faz favor Você é de ligar não Faz favor Você é de ligar Tu é babona mesmo, hã? Você vai caçar O que fazer Cabo safado Mamãe Sai Agora A hora do moção Oita fila Olha o rumo Me deu da resseca Ixi Amanheceu Só o boleto Homem Tá só Bagaceira Só o pó Da macaúba Tá só O bocal Acabe com isso Dê adeus É resseca Tome ressecol Ressecol Você conhece Ressecol Não perca seu tempo Tentando Mascarar os sintomas Já resseca com remédio Ressecol não é remédio Tome ressecol É um suplemento vitamínico mineral Capaz de prevenir o mal estar Após reingestão de bebida alcoólica Deixa comigo Não esqueça Vai beber Tome ressecol Já bebeu Tome outro É um antes e um depois Você acorda com toda disposição Ressecol Não deixa Essa aqui pegar Eu vou ligar agora Pai Daia Ela gosta muito de beber Carnícia Com a pelitela Bico doce Alô Alô É Daia Opa Daia A gente trabalha com cremação De entes queridos E indicar o seu nome Pra gente fazer a cremação De um defunto aí Quem foi esse que indicou? A gente pode ir pra aí Que hora? Pra fazer a cremação Desse corpo, hein? E esse corpo é da onde? É do defunto, Daia É porque a gente Tá aqui na funerária E o sonho dele Era que a gente Tocasse fogo No corpo dele aí Entendeu? E por que você não toca aí Mesmo onde você tá? É porque, Daia A gente tá aqui na funerária Mas essa funerária Tem lugar e tem espaço Aí na sua rua Que você tá, não tem? Não, mas o sonho do defunto Era ser cremado aí Aí disseram Olha aí Que padalha Que ela é uma pessoa Muito gente boa E vai dar certo Pronto, eu sou gente boa Pra qualquer coisa Agora pra vir Queimar corpo aqui Eu não quero não Quero não Sou sincera logo Aí me desculpe E não ligue Isso aí Eu não quero não Mas, Dona Dália Não tem jeito De a senhora Realizar o sonho desse defunto Não, Deus me defende Isso aí não é comigo Oxe Eu já entendi, Dália Assim, diga quanto é Que você tem Pra deixar cremar Esse corpo aí Que eu diga a família Nem pode você me dar Milhão de dinheiro Eu não quero na minha casa Então, deixa para lá Isso não vale nada não Porque eu só estou insistindo Que o sonho desse defunto Antes dele morrer Ele disse Eu queria ser cremado Na casa de Bico Doce Você me diga Quem foi esse cachorro? Deixa eu lhe dizer logo assim Me desculpe Quem foi esse cachorro? Quem foi lhe dizer isso? O defunto perguntou Onde é que estava O Bico Doce? Após estar no P**** da mãe dele Ó, Bico Doce Respeita o defunto, viu? Quando o defunto Ir pra casa da Bixiga Preta Da mãe dele Da filha dele Da mulher dele No seu Cachorro Bico Doce Amanhã A Bixiga Preta Deve ser um lugar Meio esquisito Homem 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 De novo? Ei, Bico Doce Tu deixou de ligar pra mim Atrás de cachaça, viu? Bico Doce É uma p**** da p**** Que nem pariu, seu corno Bico Doce Bico Doce Bico Doce Bico Doce Basta o astral, não Que estresse, hein Bico Doce Eu tô ligado No programa Como você se sabe O fenômeno Está no hora Bicadinha Como são Eu vou me dar Pegar Aquilo Porro brito Alô Alô Eu queria falar com a Tasa É eu mesmo Opa, tudo bom, Tasa Tudo bom, meu filho Você? Ô Tasa A gente tá aqui do laboratório E a gente tá fazendo Algumas pesquisas Com seres humanos E a gente paga Pra pessoa Pegar a doença Quanto é que você gostaria De ganhar Pra pegar uma febre Que foge? Misericórdia Ô, bom Ó, assim desse dedo Do mundo Tô assim A gente não queria Essa febre Oi? Ah, febre Não, mas é só uma febre Que foge Não é febre comum Não Eu sei É da Chica, é Chica? Não, não Não é da Chica, não Ah, um desse laboratório Que eu nunca fiz Cadastro nenhum Não, meu filho Não é eu não Que eu nunca fiz Cadastro nenhum É do laboratório central Quanto é que você Cobraria Pra pegar a doença? Não, meu senhor Eu não quero, não Eu não cobraria nada Que eu não quero Essa vacina, não Deus me livre Mortar Então, pra que o senhor Boteu o seu nome Pra testar as vacinas E agora não quer? Eu que botei Deus me defende Eu nunca fiz Cadastro nenhum Que a quer, tem Que senhor Meu senhor Eu não vi cadastro Em lugar nenhum, não Oxe Pois você botou Seu nome Trai doença Aqui pra testar Que era Calajar Aí pinja o canino E a febre que foge Tchau Não, antes de dar tchau Só confirma Se o teu nome É parafuso frouxo Não toma raiz poleta Vá, um ser safado O que é? O que é, não Traque bem E me atenda direito Oxe, ele é por aí Então, não faça favor Não ligar pra cá, viu? Eu botei Já no teu parafuso frouxo Sua mãe, safado Respeita a polícia Respeita o quê? Isso é algum moleque ruim Que faz isso, viu? Tu também tem um parafuso frouxo? Faça favor Não ligar mais pra cá, viu? Eu sou um homem direito Eu tenho família, viu? Oxe, mas menino Eu sei Eu tô Sabendo de família De ninguém Tu quer uma chave de fenda Pra apertar esse parafuso? O que dá pra cá? O policial veio ali, viu? O menino Foi chamar o pai dele Eu vou passar pra ele, viu? Eu não passe não Que é brincadeira, viu? Pra brincar com sua mãe Desse jeito aí Você brinca com sua mãe, viu? Mas foi você Que ligou pra mim Atrás de injeção Injeção Foi o cão que ligou pra você Não foi aqui em casa, não, viu? Que aqui é toda ligando Pra vagabundo, não É injeção de febre que faz Mãe mulher brava Que mulher do cão Tchau, uau, 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 mução Fala Fala, mução Herança É aquilo que os mortos deixam Pra que os vivos se matem Oh Você faz isso, Aranço O povo morre E, inclusive, briga pela Aranço Se mata Exatamente, doutor O senhor vai chegar De uma resenhazinha, né? Vai lá Do Papudim Por isso que eu sempre Risto aí no Facebook Da Pitú Entre também Vai lá Facebook.com Barra Pitú Oficial Conhece Faça parte da Banda Nação Pituzora É o seguinte Eu vou ligar agora Pra Cristina Conhecida como Cangotão Tem um pescoço grande Anuco Cancote Que é um monstro Assim Negócio que vai atingir o planeta Ah, é? Olha o outro É sobre uma doença Que tá atingindo Todo mundo É a liseira Aí, cai, lula Aí, a Cristina Cangotão Alô Alô, Cristina É, vem ela mesmo Opa Cristina, a gente é aqui Da IMEC É o Instituto dos Médicos Aposentados E a gente tá ligando Pra as pessoas Pra falar um pouco mais Esclarecer Sobre uma doença Que tá afetando Muita gente no mundo A senhora tá acompanhando? Rapaz, eu acho que A naricina hoje Tá bem avançada Pode ter cura, né? Não, mas a doença Que eu tô falando É a liseira, né? Que é a falta de dinheiro Ah, a falta de dinheiro Ah, essa Essa tá em geral A senhora acha Que tem remédio pra isso? Tem Qual é? É só arranjar um 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 Que dê pra resolver Que resolve tudo Cristina, pra se levar De essa doença Sereditária Que é a liseira A senhora teria coragem De vender um rim? Não De jeito nenhum Eu não fazia isso Não fazia isso, não E o que a senhora acha De tomar um remédio Taja preta, né? Um remédio daquele Bem forte Pra senhora andar No meio da rua Balançando a cabeça E se aposentar Como doida Não Deus que me livre Isso aí não Mas era um doido Que não comia fezes, não Não Deus que me livre E mudar o nome Pra cangotão Nem pensar, né? Como? Cangotão? Mas é o homem É o tamanho É o cheiro mesmo Exatualmente O seu capuzo Ele tá como doido, né? Homem 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 Quem é? Quem é o que? Quem é o que? Quem é o que, meu irmão? Tu liga pra cá Os outros Que é tirar a onda? É, faz direito Ó, que filha da p*** Meu irmão Quem é isso, hein? Me respeito ainda Pra ser pai dos teus filhos Ó, não me respeita não Eu vou te dar uma bala, meu véi No lugar da bala Me dá teu zap-zap Ah, amado Passa a rádio da mortaia A hora do moção O fenômeno está no hora Begadinha Como são Chama 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 na grande Babilônia, hein? Chama Chama Alô? Alô, Jussara? É Jussara É só o borospo da senhora Pra quê? Ah, se tiver difícil de lembrar seu filho Me dê seu CPF, uacinha do cartão Não, eu não vou rodar nada a você, não Ah, pois diga Só seu filho Pra eu dizer as coisas boas Que vêm por aí? Ah, pois dá certo É, sou de outubro Ah, Jussara Então você é de Libra É isso aí Ó, Libra Diz aqui que você Não é apegada muito a dinheiro Mais ou menos Dinheiro ninguém tem pra ser apegado Ah, diz também que você é uma pessoa muito de casa Você defende mais os de casa do que os da rua É verdade E diz aqui também que você nem tem vontade de ir pra Paris toda chique Não faz muita questão disso, não É, que ninguém tem condição de andar chique, não, meu filho Agora diz aqui que se você tiver dinheiro, você compra o que puder É, isso é verdade, é Agora diz aqui que se tu na casa de lua Diz que você na sua casa dá muito trabalho pra pagar os outros Não, filho, tchau, viu? Peraí, deixa eu dizer o restante das coisas do seu signo Meu signo é a tua mãe É quem? A p*** de varia, tu O amigo, fala embaixo Fala embaixo quando tu deixar de ligar pra aqui, pô Aqui não é a casa da folga, não, filho Seu signo é touro, porque tu tem x Aí, aí, procurar tua mãe debaixo da cama Tu não sabe quem é a mãe, não, viu? A tua mãe pode ser até o diabo, pô Tu não é rei com tua mãe? Ei, tô rei, não é touro não, teu signo é capricorno Vai te lascar, pô No Brasil é só moção Fala, fala moção Vou jogar agora daquele jeito, eu quero réu pra boca E lembre-se, vou ter logo uma dica O amor não é cego Você é que é fake, sua peça Que dica massa? Massa é lama em Fortaleza Lame é massa Lame é uma delícia Lame é fácil de preparar Descomplique Dê adeus à demora Lame na hora do almoço, do jantar, do lanche Lame em Fortaleza Leve pra cá Olha aí, isso aí que eu faço Lamezinho, sabe com o quê? Botando um parmeiozinho lá em cima Um molhozinho E uma carnezinha moída É massa Lame em Fortaleza Lame vai com tudo que você tiver em casa Com ovo, com tomate, com molho Com frango, com sardinha Lame em Descomplique O melhor, sua refeição tá pronta em três minutinhos Que braço Eu vou ligar pra Celeste A boca de piquinês Ela tem um jeito de barco pra frente Ai é Eu vou dizer que é Boca de piquinês Alô Oi, tá tudo bom? O que você gostaria de falar? É com o Celeste Don Celeste Aqui é da clínica veterinária Oh my dog E a gente tá ligando Que a senhora tava querendo Colocar um aparelho ortodônico Nos dentes do seu cachorro, né? Não, é Foi engano Que eu nem tenho cachorro Não crio cachorro E não foi eu que liguei, não Mas a senhora queria botar esse aparelho Por conta de que? Porque a gente já tá com o molde Pra ir na sua casa E tirar, assim, o molde dos dentes dele Pra fazer o aparelho Ah, você não tá me entendendo Não foi eu que pedi, não Ah, você tá tudo bom Que a senhora tá desistindo Eu entendo Mas a senhora não acha Que cachorro é cachorro E muita gente? Claro Exatamente Só que eu não pedi Não pedi esse tipo de aparelho Eu tô lhe dizendo Que não foi ligado Eu não liguei Eu não pedi aparelho Porque eu não crio bicho nenhum Entendeu? E não foi eu que pedi Será que esse aparelho não era pra você? Tem essa boca de piquinês? Não tem cachorro aqui não Quando desliga-se, mamãe Com uma certa raiva Porque atingiu Porque atingiu Agora que vem se dá conta É a menor que a carreira Tá mais por fora Tem surto em mim E nós Alô? Ô, famílio Chama a Salete Que eu tava falando com ela Seu cachorro dela Não, não tem cachorro aqui não Pode vir Ô, Salete Até ela tinha aquela boca De cachorro piquinês, né? Cachorro é você, filho da p*** A tu é de budogue? Seu safado Cabra ruim E o aparelho? Bota na sua boca Ai, eu respeito Respeito não Porque aqui não é casa de cachorro Pra ninguém tá falando desse jeito não, viu? Eu sou médico, viu? Você não é com médico não Seu doutor Que doutor, que porra nenhuma Você é doutor nada Seu doutor de bicho de p*** Ninguém olha Chamonho na grande Botão no padecão Eu quero você Pega Exatamente, doutor Vou lhe dar agora pra Nilza Nilza? Ela tem Vou dizer que ela tem Mãe de ciúme de mim Ciúme de mim Não posso sair nem de carro Alô? Alô, Nilza? É Ei, Nilza Eu tô ligando pra pedir a você Que deixe esses negócios De ciúme Pro meu lado Porque tá me prejudicando Eu não sei nem de quem você se trata De quem você se trata Que eu nem lhe conheço Mas você sabe do que que tá acontecendo Né, Nilza? Ou tem alguém aí por perto E você não tá podendo falar Não, não tem ninguém aqui Que eu não posso falar Eu posso falar sim Agora só que eu não tô entendendo Essa história do seu ciúme Ciúme com quem? De quem, então? Ai, você com ciúme de mim Eu não tô podendo fazer mais nada Com ciúme de você? É Porque eu não posso mais sair de casa Eu não posso mais ir na esquina Pra tomar uma com os amigos no bar Até o celular Você mandou tomar Oxe, que história é essa? Tá doida? Nilza, acaba com esse negócio De ciúme pro meu lado, Nilza Que isso aí não é coisa Que se faça, não Eu não sei nem O que eu tô falando, moço Você tá ficando doido, é? Acaba com esse negócio De ciúme Se agarrar aí Com o primeiro bebinho Que passar E beijo na boca dele Que eu não tenho ciúme, não, viu? Oxe, vai tomar no c... Que eu não sei quem é tu, não E lasca Pode se agarrar com o primeiro Falou em bebinho, você se alegre, não é? Que você vem, faz teu nome Nilza Ô, 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 ô bruto Exato, ó, doutor Pois, pelo amor Ih, tá com vontade Alô? Nilza, a gente já terminou Tu deixa de ligar pra mim Vai tomar no c***, rapaz, que eu não liguei pra tu, não, fresco safado. Tá ligando? Tu liga pra minha casa, vem dizer, não sei o quê, e depois fica com frescura, rapaz. Eu não. Procura lavar de roupa, tu não tem o que fazer, não, é? Tô plantando. Procura lavar de roupa, rapaz, não tem o que fazer, não, é? Deixa eu ser ciumento. Coisa má ferra, rapaz, coisa ridícula. Não sei que tu dissesse comigo ainda há pouco. Eu mesmo disse nada, não. Esquece esse, foi? Eu não. Eu vou, esse meu telefone é grampeado, eu vou saber quem é e vou aí, vou falar com você. Já veio atrás de mim, ó, mulher ciumento. Agora, agora só, que agora eu vou descobrir quem é você. E meu telefone tá aqui que o senhor não vai atrás de você, por ser deixado ser safado. Deixa, 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 deixa. Que mulher ciumenta. Eu não tenho mais, eu não posso fazer nada, não. Atualmente, doutor, essa Nilza não tem altas tecnologia nacional e montre nacional. Como aí, essas mulheres que vão atrás, assim, elas são de confusão. Pagando uma faca molada. Pagando uma besta. É o menino. O senhor livrou da toa. É. Oh, glória. Livrou não, ela sai empreendida lá de madrugada. Fala. Ô, Mago Véio, hoje tu dá atenção a Nilza aí pra ela deixar ter ciume de mim. Ah, você não tem o que fazer não, é, maluco? Eu não aguento mais não, não pude deixar aí, porque ela é com ciume de mim. Sua mãe. Suaquela rapaz, velha p***. Mãe é isso, né? É, sim. E ela é doida pra ter mãe como sogra. Você não tem o que fazer não, maluco? Você não tem o que fazer não? Eu vou fazer o menino Nilza, porque ela é afim de mim. Sua mãe. Suaquela rapaz, tá? Eu amo ele de coração, embora que ele não goste de mim. Eu não gosto de tu não. Eu tô achando que tu tá descendo na piscina pela estraguinha. Parece que tu tá apaixonado por um homem. É, 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 é. Homem, homem, homem. Oi. Alô, Fátima? É. Opa, tudo bom? Tudo bem. É o seguinte, a gente aqui dá uma excursão de fazer eventos em praia. E a gente tá sorteando aqui entre as pessoas do sertão, que não foram à praia, que estão longe da praia, a oportunidade de conhecer o orçamento. A senhora já foi à praia? Não. Nunca foi numa praia? Não. Ah, mas tem vontade de conhecer? É, por acaso eu tenho. Pronto, mas Fátima, vai dizendo aí o que você gostaria de levar, que nós vamos realizar seu sonho e botar na excursão o que você gostaria de ter. Por exemplo, pra refeição, você acha que devia ter o quê? Uma farofa, né? Ah, de que assim? Que de tudo eu gosto. Eu estive em Campo do Jordão, passei um monte de tempos lá. Ah, foi, né? E lá gostava muito de uma farofa, coisa assim, com um rapaz, com um cunhado, com um neto. Não, um cunhado não. Um, como é que chama? Um genro meu, que trabalhava lá no hotel, aí ele trazia muita farofa mesmo. Farofa gostosa, farofa tudo bem embalada, bem guardada. Hum, bacana a farofa no Campo do Jordão. Outra coisa, Fátima, da praia, você gostaria de trazer o quê assim, de lembrança? É, principalmente assim, uma areia, uma, 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 ou pro outro uma concha, uma coisa assim, tudo bem. Hum, e a água a senhora vai querer trazer? É, de repente a gente pode trazer uma água também, não faz mal, né? É, mas não tire muito não que pode socar o nível do mar. Outra coisa, para as crianças, a senhora gostaria de que tipo de brincadeira? Não sei, expulsão marítima para as crianças. Para as crianças? Sim, para elas ficarem brincando. É, uma cama dela, para que a gente goste de se interter, é bom, né? Ah, né? Não é proibido, não, levar? Não, não, não. É uma bola para brincar, não dá certo também, não? Dá, também. A senhora gostou de mergulhar? Eu gostava, né? Quando eu tomava banho na água, eu sempre gostei de mergulhar. A gente gostava de dar aqueles tibungos, assim, aqueles pulos bem grandes. Eu sou forte, tenho medo de dar pulo e morrer lá embaixo. Aí fica difícil para o posto tirar. Mas como era assim que a senhora mergulhava, quando gostava de tomar banho? Não, era só pular, né? De cima da barreira para a água. Quando a gente podia pular e pronto. Mas, dona Vótica, quando chega na praia, a senhora vai entrar no mar? Meu filho, não sei. Sabe não, né? Eu tiver aí a informação, se eu ver os outros fazerem, pode até eu fazer também, né? Ah, se a senhora ver umas meninas top less com os mamão do lado de fora, a senhora vai botar um da senhora mole do lado de fora também? Mas, rapaz, eu não tenho o que fazer. Ah, a senhora disse que o que os outros fizeram fazer também. É a p**** de lhe pariu, filho de uma égua. Eita, minha história! É a p**** de lhe pariu, filho de uma égua. Eu não vou mais levar você para o mar, não, viu? Pronto, meu amigo. Ô, ô, pô, quem tá falando? Quem tá falando sou eu, o dono da casa. Ô, eu tava falando com o Fátima aí, sua mulher, sobre o negócio da praia. Da praia? Ela disse que ia pra praia fazer fio dental e ficar com os mamão do lado de fora. Eu posso mandar ela ir na excursão? Manda sua mãe! Você também vai fazer fio dental? Pode ser você. Se você ligou pra fazer isso, te ó, filha da c****. Ô, 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 quero ver o pipoco. E aí, eu vou te pegar. Exatamente, doutor. É verdade mesmo. Será, hein? É verdade. Eu vou falar com a Delma. Não, né? Dizer que ela fez uma loucura. Ela? Loucura. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem, por favor? Eu tava querendo falar com a Delma. Sou eu mesmo. Ô, dona Delma, a senhora fez uma loucura muito grande, viu? Minha loucura? Ah, mas eu como é que a senhora fez uma loucura dessa, hein? Qual foi a loucura que eu fiz? Ó, a gente já tá tentando, dona Delma, assim, ver se consegue resolver. Não sabe assim por debaixo dos panos pra ninguém saber. Mas a senhora não faça uma loucura dessa, não, viu? O que foi que eu fiz? A senhora disse que ia fazer um negócio assim, mas a gente não sabia que ia ser desse jeito. E em quê? Aonde foi? Em que lugar? A Delma tá falando, né? É, e aonde foi que eu fui? Aonde foi que eu fiz essa loucura? Em que lugar? Um negócio tão assim que eu não sei nem se eu digo o que é. Diz. Você não tá lembrado de nada que fez? Não. Tá vendo aí? Foi porque a senhora bebeu, ficou embriagada média, subiu em cima de um poste de gente que queria dar a luz, tirou a roupa, ficou nua e meteu o dedo no bocado da luz. Foi a p*** da sua mãe, a p*** da sua mãe. Foi quem fez isso, seu freto. Seu viado, seu f*** da c***, você tome na roupa, seu freto. Peixe, minha loucura. Tome na roupa. Vim, velho. Olha, eu sou cara de um ovário, né? As mulheres têm um ovário. Quem tem um ovário é peixe. Mas essa trepou-se num posto e tirou a roupa e queria dar a luz. Num quê? Num quê? Posto? Não. De saúde. De saúde. Corpo quente, não. Viado safado, filho de r***, quando você é vergonha, hein? Vale da sua mãe, viado safado. Torta a boca. Ó, pô, rambro. Tá girando, hein? Eu quero ir na ajuda, né? É, ela é girando. Eu sei assim, com corpo quente, né? Exato, né? Mãe, pela educação dela, você acha que ela fez educação física? Fez, não. Fez nada, não. A cidade fez. É, não. Não, não. Homem, homem. Alô? Ô, Miguel, ou não? É o respeito, viu? Respeito o quê, rapaz? Vai assentar numa torceira de p***, seu porra. Você não tem o que fazer, não, hein? Seu chupão. Seu dador de p***. Vem, vem. Ó, mas vem pra cá pra você ver. Você sabe o que eu sou? Tu não é filho da doidinha dos pãos? Eu sou polícia, viu? Eu vou pegar você, seu fresco. Respeita a polícia. É, tu tá muito estranho pra ser policial. Olha a mentira, olha. Ô, 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 vamos ver se pega, é um rapidinho, tá? Exatualmente, doutor. O senhor sabe como o senhor tem estabilidade norte-americana. Exatualmente. O quê? Alô? Alô, Bernadette? Sou eu. Bernadette, vocês são separados, né? Não. Por quê? Não, só por curiosidade. Que disseram que vocês eram separados. Não. É pelo lugar do gênero, sabe, Bernadette? Ô, senhor, claro que não são. Quem foi que ligou e falou? Não, o que disseram aí a gente queria só saber se é separado ou não. Não, eu sou separado não. Eu sou casada. Casada e vivo com meu marido. Não, eu sei, mas eu quero saber, sim, se vocês são separados. Não somos separados. Quer dizer que vocês são colados. Nasceram um colado no outro. Como é? Se vocês não são separados é porque nasceram colados. Vai te gascar, vá. Tu é colada nele de ré ou é franquinha? Ó, eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? Eu tava fazendo... Olha, meus irmãos, bolinha. Eu vou ligar pra já 7. Eu vou dizer que o iPhone 7 dela chegou. Olha, meu irmão. O iPhone novo dela chegou. Ela é conhecida como balde amassado. Ai, claro, menino. Ei, chega. Homem. Alô. Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? É o Jacete, é? É ela. Ô, Jacete. É que seu iPhone 7 que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu? Eu? Eu não esperava, não, mas já chegou. Não, meu amigo. Eu não pedi nada, não. É, agora eu só libero se pagar. Peraí, eu não... Hã? Eu nem... Eu, pra começar, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Não, eu não falei com você que ele botar na frente da fila? Comigo? Oh, hein? Sinto muito. Se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, Jacete, se você gastou dinheiro com outra coisa, Guida, agora é dizer que você não pediu a Edmar. Meu amigo, eu não vou... Eu sou uma pessoa de responsabilidade, eu não vou te pedir uma coisa, se eu não sei, eu preciso que seja esclarecido isso, porque eu não tenho esse pedido, não, meu senhor, não sei nem... Tá melhor dizer, eu não sei... O que aparelho é esse que você tá falando? É, tu sabe, não é o iPhone 7? Eu nem sei te dizer, você me pergunta que aparelho é esse, que eu nem sei te dizer que aparelho é esse. Agora, se alguém tá com sacanagem usando o meu nome... Mas, Jacete, o tanto que tu pediu esse aparelho que era pra tu trabalhar no teu vlog. Como é que eu vou estar pedindo um aparelho que eu não sei nem o que é? Muito menos pra mim estar junto a dizer que eu vou usar um negócio desse, se eu saber nem o que que eu tô... Não, eu não tenho responsabilidade no que faço, eu, graças a Deus, ninguém anda vendo o meu nome, eu pedindo nada pra aqui e pra lá, não. Oi, poitacete, eu vou botar aqui no cadastro que você pediu e agora não quer pagar. Não, cancele que eu não... Bota aí que eu não pedi. Se alguém, se a empresa de você tá jogando no meu nome aí, tentando me forçar a comprar uma coisa que eu não sei nem o que que é, aí é diferente. Eu nem sei de que você está falando, eu tô lhe dizendo, eu nem sei de que você está falando. Não sei nem que aparelho é esse pra dizer como é que eu vou comprar uma coisa que eu vou... Eu não preciso mostrar nada... Tá mostrando... Me exibindo pra vizinho não, nem pra ninguém. Ah, mas você pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Bois nomes como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado? Vá se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui, eu não tenho culpa não. Ah, pois se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que que você é, ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês, que eu não tenho nada a ver com isso não. Eu, além de balde amassado, tu parece que ainda é lisa. Lisa é você, caba safado. Eu queria ter um cipó seco na bem verde. Mãe, que nada de cipó seco quer dizer que ele é seco porque ele ficou assim rígido. É rígido. Não é seco. É mesmo que um aço. É um aço. Atualmente, o senhor ficou rígido. Homem, homem, homem. Homem, homem. Balde amassado. Balde amassado. Alô. Eu não liso, não é amassado, eu me esqueci. Rapaz, vá com suas putarias para a p*** que lhe pariu, vá. Seu nome vai ficar sujo na internet, viu. Meu amigo, eu vou acionar a polícia neste ando pra você deixar aqui de gracinha. Nada de gracinha. Teu nome é Jaciete, tu ligou pra mim? Eu te liguei, p*** que pariu nenhuma, cara. É, toda vida é assim. Diz que não ligou quando não tem dinheiro pra pagar. Oi. Opa. O que é que é? Não é muita coisa, não. Seu balde tá amassado, né? Vai dar seu c***, seu viado sem vergonha. Dá o c*** com jumento, rapaz. Deixa que ele sem vergonha. Quando eles dizem não sei o que com jumento, eu acho que é menos agressivo quando a pessoa deitar na BR, né? É, sim, fio. Porque o jumento é uma derrota, né? É, é um jamba. Ei, o povo pegou a rosa. Ei, quer que ia? Não é nada. Homem, homem, homem. É com a música do Fábio Jumento. Homem, homem. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vai, gabunga. Vai tá ligado pra tua mãe, filha da c***. Corro sem vergonha. Vem aqui pra falar comigo. E o balde é amassado. Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada. Vai caçar uma vaga de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes é com cão, filha. Tu tem um microfone na goela, né? Corro sem vergonha, ladrão. Vem aqui. Eu vou, mas pra falar com o balde é amassado. Corro sem vergonha. Aí tá só o que fazer, malandra. Malandra, né? E ele tem uma voz, né? E ele tem uma voz, né? E ele tem uma voz, né? Malandra. Pensa com a voz. Boa palavra de tripassada, mano. É, tu vai cair, cara. É, tu vai cair, né? É só porque ele tá molando uma perfeira. É, um tozinho de dente que ele tá sentindo. É, acabou por aqui, mas continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um O. Acabou-se. Já tá na hora, a missão vai embora. Já tá na hora, a missão vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Já tá na hora, a missão vai embora. Já tá na hora, a missão vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai embora. A CIDADE NO BRASIL